Iniciando a entrevista coletiva com o novo reforço da equipe do Botafogo para a sequência da temporada, Patrick Bray. Patrick, a primeira pergunta, você pode atuar em quais posições além da lateral esquerda? Onde o seu futebol rende mais? Cara, eu tenho facilidade em atuar em outras posições sim, como meio esquerda, nas duas pontas, tanto na esquerda como na direita já atuei. Mas, ao meu ver, onde eu mais rendo e posso desempenhar meu melhor futebol é na lateral mesmo, mas eu tenho facilidade em jogar outras posições também. A segunda pergunta para você, Patrick, apesar de ser novo, com 25 anos você tem experiência e rodagem pelo futebol brasileiro, inclusive com acesso à Série A no currículo. Com essa experiência, qual o caminho que o Botafogo precisa fazer para ter sucesso em uma divisão como a Série B? E como você pretende usar essa sua rodagem com o restante do elenco? Cara, eu acredito que a Série B é um campeonato muito disputado, muito aguerrido, não basta só jogar bola, tem que competir bastante. E acho que constância no campeonato de muitas rodadas, com grandes times, acho que constância é um ponto muito importante para a gente conseguir esse acesso. Patrick, bem-vindo ao Ribeirão Preto. Fale um pouco das suas características de jogo. Você vem para uma posição onde tem um titular a várias competições e, se precisar, já estará à disposição do técnico para o jogo do final de semana pelo brasileiro? Fisicamente eu estou pronto, mas acho que ainda tem algumas burocracias para se resolver, então nesse jogo eu ainda não estou à disposição. E sob minhas características, eu sou um lateral bastante ofensivo, gosto bastante de jogar por dentro, sou bastante técnico, gosto de passe curto, gosto de ficar com a bola. Então é mais isso mesmo. E a última pergunta para você, Patrick, você tem cidadania alemã e já disse que tem um sonho de jogar um dia pelo Borussia Dortmund. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso e por que esse sonho de jogar no Borussia. E você, acredita que essa possibilidade de jogar pelo Botafogo na Série B pode te aproximar mais desse objetivo? Eu acredito que sempre quando você está jogando você fica próximo dos seus objetivos. Aqui eu creio que, em nome de Jesus, eu vou ter uma sequência boa de jogos e conquistar bastante coisa. Sobre esse sonho de jogar no Borussia é mais uma questão de identificação mesmo com o clube, com a torcida. Eu sempre achei muito bacana e é um sonho mesmo.